Música Ficarmos em pé por gentileza e dirigirmos ao Senhor uma oração iniciando o trabalho desta noite. Nosso Pai Celestial, te damos graças pela oportunidade que nos concede de estarmos na Tua presença, na Tua casa, para Te adorarmos e Te prestarmos culto de gratidão. Pedimos, Senhor, que a Tua bênção seja extensiva a todos Teus filhos na face da terra, em especial àqueles que já chegaram à Tua casa, aqueles que ainda vêm a caminho, sejam guardados do mal e de toda intervenção do inimigo. Te pedimos, Senhor, pelos nossos irmãos trabalhadores do Evangelho, obreiros, missionários e Te pedimos também pelas autoridades constituídas do nosso Brasil. Pai, bendito e santo, une os nossos corações ao temor do Teu nome e nos faz compreender o mistério da Tua vontade. Bendito e eterno Pai, damos-te graças por tudo, em nome de Jesus. Amém. Estaremos louvando a Deus com o hino de número 86. Oh, estou satisfeito com Cristo. Oh, estou satisfeito com Cristo. Oh, estou satisfeito com Cristo, porque Ele minha alma salvou. E sobre o madeiro sofrendo o Seu grande amor revelou. Oh, estou satisfeito com Cristo, confesso por meu Salvador. Embora de nada ser digno, desfruto do Seu grande amor. Oh, estou satisfeito com Cristo, de triste tornei-me feliz. ouvindo o Seu santo evangelho e crendo no que Ele me diz. Oh, estou satisfeito com Cristo, confesso por meu Salvador. Ora de nada ser digno, desfruto do Seu grande amor. Oh, estou satisfeito com Cristo, e sei que vai logo voltar. A alimentação do Seu grande amor vai tornecer Ora que nada cerdei Desfruto do seu grande amor Estou satisfeito com Cristo Confesso por meu Salvador Fora Graças a Deus O hino de número 87 Justificado estou Cristo Jesus me livrou Justificado estou Cristo Jesus me livrou Também meu bom Salvador Jesus sou teu E tu és meu E guiarás para o céu Com graça e paz Me satisfaz Me satisfaz Cristo meu Mestre Verás Santificado fiquei Quando a Deus Quando a Ele Me guiará Me guiará para o céu Com graça e paz Me satisfaz Me satisfaz Nada Ele a promessa Ele a promessa Me deu Jesus 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 sou teu Jesus sou teu E tu és meu Me guiar Me guiar E tu és meu Com graça Com graça e paz 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 Agora vou trabalhar Agora vou trabalhar E muitas almas ganhar E muitas almas ganhar Nessas que Ele salvou Quando a cruz Quando a cruz espirou Jesus sou teu Jesus sou teu Jesus sou teu Jesus é teu Amar 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 Jesus, sou Teu E Tu és meu Me guiarás Para o céu Com graça e paz Me satisfaz Cristo, meu Mestre, verás O Hino 96 Se ao inimigo temes combater Se estás em trevas e não tem poder Que a formosa luz de Deus fulgure em ti Se ao inimigo temes combater Se estás em trevas e não tens poder Que a formosa luz de Deus fulgure em ti Se estás em trevas e não tens poder Deixa penetrar a luz Deixa penetrar a luz Se a formosa luz de Deus fulgure em ti E serás feliz assim Se a Tua fé é fraca no Senhor Se a Tua fé é fraca no Senhor Se a Tua fé é fraca no Senhor Deixa penetrar a luz E a formosa luz de Deus fulgure em ti Se a Tua fé é fraca no Senhor 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 E a formosa luz de Deus fulgure em ti será espelhado se de Deus o Espírito consolado traz a luz do céu divino resplendor penetrando ele no teu coração viverás em tarde a luz deixa penetrar a luz deixa penetrar a luz e a formosa luz de Deus se alegres fores a mansão sem par não enfrenta as trevas que vão se afastar formosa luz de Deus de Deus que será espelhado assim Deixe-a penetrar a luz Deixe-a penetrar a luz Que a formosa luz de Deus Diz que serás feliz assim Deixe-a penetrar a luz Deixe-a penetrar a luz Que a formosa luz de Deus Fogou em ti Glória a Jesus Queridos irmãos, o nosso tempo De oração Ele tem sido muito resumido Porque a Bíblia nos manda orar E sem cessar Há uma necessidade Premente na vida de todos nós Continuarmos Orando A oração é a chave que abre o céu É a mão que alcança Alcança a benção E é a nossa ponte de ligação com o nosso Deus Eu costumo dizer que quem ora Tem vitória Jamais se ouviu dizer que um crente Ele foi derrotado Porque quem ora Vê E quem ora Alcança o impossível E vê o invisível E vê o invisível Aquilo que está em oculto Deus nos revela Sempre estamos ouvindo os irmãos de mais tempo na igreja Eles dizerem Eles dizerem Pela madrugada Estava orando E Deus se revelou a mim Deus me mostrou Deus me falou Porque a Bíblia diz que aqueles que de madrugada me buscam Me acharão Vamos dobrar os nossos joelhos e buscarmos ao Senhor Em oração Convido a igreja Tomemos a harpa Vamos entoar o hino 142 Oceão celeste Repouso dos santos Oceão celeste Repouso dos santos Oceão celeste Repouso dos santos O Teu arquiteto Se chama o Senhor Em Ti entraremos Com gozo e canto Com os que adoram O bom Salvador Em bela planície Estás situada E que majestosa Rainha Estou De pedras preciosas Estás adornada Demonstras 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 A glória de Cristo Jesus Teus belos caminhos Tratados com zelo E as tuas torres Que vistas farão De todos palácios Grandioso é o modelo Em que nós teremos A consolação As portas do mundo São todas formosas São muito gloriosas E és toda cheia Na paz de Jesus Na paz de Jesus Na paz de Jesus E és toda cheia Jamais haverá Jamais haverá Em que noite Alguma Teu grande Luseiro perpétuo será Sem a luz do sol Nem de estrelas Oh lua A glória de Cristo Te alumiará E neste esplendor De um sol Verdadeiro Os santos E anjos Do céu Entrarão E virá E virá Na frente Jesus O Cordeiro Com ele Com ele Pra sempre Ali reinará Ali reinará Ali reinará Ali reinará Com ele O que grande festa Nos é concedida Com a mesa posta Espero o Senhor A todos Inscritos No livro Da vida E que Já da morte Não tem Mais temor De todos Que foram Por Cristo Comprados O lindo Cortejo Composto Será E Deus Que Há dado Seu Filho Amado Com Cristo Na glória Os Consolará Os Consolará Os Consolará Os Conquistou Na glória Os Consolará Já faz Alguns anos Que a gente Não entoa Este E os Irmãos Mais novos Que abraçaram O evangelho Não conhecem Bem a música Mas a gente Vai entoar Umas dez Vezes E todo mundo Vai Aprender Em nome De Jesus Por gentileza Fiquemos todos Em pé Vamos abrir As nossas Bíblias No livro De Lamentações De Jeremias Em Lamentações Capítulo De número 3 Vamos ler Versículos 30 E Versículos Seguintes Dê a sua face Aos que o ferem Farte-se De afrontas Porque o Senhor Não rejeitará Para sempre Ainda que Entristeça Há alguém Usará de Compaixão Segundo a Grandeza Das suas Misericórdias Porque Não aflige Nem entristece De bom Grado Aos filhos Dos homens Pisar Debaixo Dos pés Todos Os presos Da terra Porque o direito Do homem Perante a face Do altíssimo Subverte O homem No seu Pleito E não O verias O Senhor Quem é aquele Que diz E assim Acontece Quando o Senhor O não Mande Por ventura Da boca Do altíssimo Não sai O mal E o bem De que Se queixa Pois o homem Vivente Queixe-se Cada um Dos seus Pecados Nosso Deus E Pai Te damos Graças Por tua Palavra Lida Porque Ela é Viva Ela é Divina Ela é Eficaz E mais Penetrante Do que Espada Alguma De dos Gumes Ela penetra Senhor Até a divisão Da alma E do espírito Juntas E medulas É apta Para discernir Os pensamentos E as intenções Do coração E nada Fica Encoberto Escondido Diante Da tua Palavra Te pedimos Senhor Nos cobre Com a tua Misericórdia E nos faz Atravessar As plagas Deste Deserto Aumenta Nossa fé E confiança Em ti E na tua Palavra Pai Bendito E santo Damos Te graças Por tudo Em nome De Jesus Amém Pela graça De Deus Marga Presença Neste culto O coral Harmonia Celeste Que agradece A Deus Por 42 anos Louvando O nome Do Senhor Maestro Marcos Fernandes E o nosso Irmão Jair Som Marinho Dirigente Da congregação Vamos Cumprimentar O coral Harmonia Celeste Digamos Digamos Todos Que a Benção De Deus Permaneça Sobre Vós Agradecemos Ao irmão Jair Somarim E também E também Ao Marcos 22 anos De ministério De louvor Aleluia 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 Amém. 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 a vida Tu és meu Deus a vida Tu és a vida Tu és Tu és meu Deus a vida em ti a vida em ti a vida em ti em ti a vida em ti a vida Glória a Deus, saúdo a todos com a paz do Senhor Agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele nos concede Em estarmos aqui, mais uma vez, faz muitos anos que eu vim aqui Estive aqui nessa igreja junto com meu pai, meu irmão Ademir Maestro ali da Assembleia Deus de Jacumã E estamos mais uma vez aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor Porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória E vamos louvar a Deus Céu Morada de meu Deus Onde reina a paz Onde reina o amor Céu Ó lindo céu De beleza sem fim Tudo é lindo ali 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 Há um rio cujas correntes alegre a cidade de Deus Santuário Santuário das moradas Aleluia 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 Murta A cidade de Deus, santuário das moradas do Altíssimo, do Altíssimo, desejo e mora ali. Grave, pois minha alma anseia ver o Rei como Ele é. Aleluia, glória a Jesus, desejo e mora ali. Aleluia, glória a Jesus, nas mansões celestes, morada de meu Deus. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia, glória a Jesus. De beleza sem fim, tudo é lindo ali. Que alegria será quando Jesus nos receber dizendo, Bem-vindos, amorada de meu Deus. E brevemente chegará esse dia que nós estaremos ali. Desejo e mora ali. Nas mansões celestes, morada de meu Deus. Desejo e mora ali. Nas mansões celestes, morada de meu Deus. Amém. Amém. Por gentileza, irmãos. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos 30 ao 37. Põe a sua boca no pó. Põe a sua boca no pó. Talvez assim haja esperança. Põe a sua boca no pó. Dê a sua face aos que o ferem. Farte-se de afronta. Porque o Senhor não rejeitará para sempre. Pois ainda que entristeça alguém usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias. Porque não aflige nem entristece de bom grado aos filhos dos homens. Todos nós temos conhecimento que o nosso Deus é amor, mas que ele é também fogo consumidor. E que as suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. A Bíblia tem recomendação para quaisquer adversidade que atravessarmos. Põe a sua boca no pó. 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 Um membro desta igreja ia para o culto numa congregação e ele saiu perguntando a Deus, porquê é que eu sofro tanto? Senhor, porquê é que eu sofro tanto? E não obteve resposta até chegar na congregação. Senhor, eu costumo dizer que Deus escuta quando eu digo glória, Ele escuta quando eu digo aleluia, Ele escuta quando eu digo amém. E eu quero chamar-lhes a atenção para o que está escrito na Bíblia, no livro de números, capítulo de número 12. E eu gostaria que aquele irmão que sempre lê, ele fizesse esta leitura. Falaram que Iã e Arão contra Moisés por causa da mulher Cuxita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher Cuxita. E disseram, porventura, falou o Senhor somente por Moisés, não falou também por nós, e o Senhor o ouviu. Glória! Aleluia! Amém! Manda mais, papai! Miriam e Arão, eles falaram contra o seu líder. Todos nós havemos de responder pelo que praticarmos, pelo que fizermos. e eles dois falaram contra a sua liderança, contra Moisés. Moisés foi o maior legislador de todos os tempos. Foi o homem formado em toda a ciência do Egito. E a Bíblia diz que o Senhor ouviu a conversa de Miriam e de Arão. E de Arão e de Miriam. O Senhor ouviu. E aquele irmão adentrou no templo. Logo cedo, para pagar o preço na oração, são poucos. e o irmão dobrou os joelhos e ficou orando em silêncio. E de repente, Deus tomou um dos seus instrumentos e disse assim, Eu te pergunto, homem, por que eu sofri tanto? Põe a sua boca no pão. Talvez assim haja esperança. Dê a sua face ao que o fere. Farte-se de afronta. E quando alguém lhe afrontar, a Bíblia diz assim, Diga, haja exaltação. Quando alguém lhe afrontar, diga, haja exaltação. A palavra é esta. O Senhor não rejeitará para sempre. Ele conhece a nossa estrutura. E há uma coisa que Deus não esquece. É que nós somos pó. Ele não esquece. Ele conhece a nossa estrutura. Põe a sua boca no pó. Entregue tudo a Deus. Ele sabe julgar. E a Bíblia nos ensina, O Senhor julgue entre mim e ti. Deixe Ele julgar. Ele não aflige. Ele, o Senhor. E nem entristece de bom grado os filhos dos homens. as vezes até falamos. Eu pensei que eu ia morrer. Mas Deus tem promessa a cumprir nas nossas vidas. e Ele vela sobre a sua palavra para a cumprir. Muitas vezes. Muitas vezes falamos, eu não suporto mais. Mas Deus não nos prova além das nossas forças. Ele não lhe prova além das possibilidades resistentes em você. Ele vai continuar lhe dando escape. Eu acredito que os irmãos creem desta forma, que Deus trabalha de uma maneira muito diferente. Ele não entristece de bom grado os filhos dos homens. digam assim comigo, o Senhor maltratou-me muito, mas não me entregou a morte. Ele não entristece os filhos dos homens de bom grado. Ele tem a sua forma de trabalhar, de moldar as nossas vidas. Digam assim comigo, provou-me como prata. A prata para brilhar, ela tem que tirar as escórias. E Deus tem feito assim com muito de nós. Mas ele não nos entregou a morte. Alguém disse, vai morrer. Deus disse, vai não. Eu ainda tenho algo a cumprir. Não vai agora, ainda vou cumprir o que prometi. Quem tem promessa de Deus, pode ficar firme. Você vai chegar do outro lado da margem do rio, e cantar o hino da vitória e dizer em alto e bom som só, o Senhor é Deus. Glória a Deus. Pois ainda que entristeça a alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias. Um dia desse eu vi uma expressão de uma irmã, dizendo assim para o Senhor Jesus, Jesus, tu és tão lindo. Olha aí. Glória. 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 Ele não me entregou a morte. passei pelo vale da sombra da morte mas estou vivo para dizer em alto e bom som que ele é bom que ele é misericordioso ele me fez passar pelo vale da sombra da morte mas eu não temerei a mal nenhum e eu estou aqui para lhe dizer que você vai vencer essa tempestade vai passar e Deus já está ordenando a tua vitória tome posse nesta noite da vitória quem é aquele que diz e acontece só ele, ele diz e acontece vou fazer assim vou te abençoar assim vou te exaltar assim vou te engrandecer assim assim como ele quer engrandecer eu não posso entrar nos detalhes de Deus Jó disse assim trema eu perante uma grande multidão o desprezo das famílias me apavore e eu me cale e não saia da porta fique na porta fique na porta fique na porta fique na porta não saia da porta ainda que alguém pergunte o que é que você está fazendo aqui na porta eu estou cumprindo uma ordem de Deus o desprezo das famílias tem me apavorado eu estou calado mas eu não vou sair da porta vitória está chegando livramento está chegando o auxílio do alto está sendo enviado para você ele não me rejeitará para sempre eu vou pedir misericórdia a ele e sei que ele vai ouvir o meu grito o meu gemido a minha súplica a minha oração ele vai ouvir quem acredita é que Deus escuta a nossa oração receba fé para prosseguir porque alguém já pensou em até fazer o seu funeral mas é trabalho perdido não vai fazer aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças receba renovação para as suas forças sim eu tenho que ministrar desta forma é a palavra que está mandando dizer ele não lhe rejeitará para sempre por um pouco o chinho de tempo tudo isso vai passar escute o soprar do vento que o vento assopra onde quer e ele vai soprar aí e algo novo vai começar a acontecer para a glória do nome de Jesus escute nesta noite a voz de papai do céu não temas eu te esforço eu te ajudo e eu te sustento com a destra da minha justiça as línguas espirituais já estão cruzando de um lado para o outro quem trouxe glórias entregue aqui quem trouxe aleluia entregue aqui quem tem certeza da vitória fique firme ele quebra o arco ele corta a lança e queima os carros com fogo e diz aqui é taivos e sabei que eu sou Deus ainda que ele entristeça a alguém usará de compaixão porque já lhe disseram e agora como será como será eu estou debaixo da compaixão de Deus eu estou debaixo das misericórdias de Deus eu sei que ele não me rejeitará para sempre ele já ouviu o meu clamor o meu grito eu tomo posse de vitória nesta noite vou voltar para o meu lar e cantar o hino da vitória receba nesta noite graça e autoridade de Deus ele é fiel Deus é fiel glória a Deus alguém quando arruma uma confusão uma briga com alguém ele guarda a foice o machado a uma estrovenga velha mas Deus quando entra ele quebra o arco corta a lança queima carro com fogo e diz aqui é taivos eu sabei que eu sou Deus eu não preciso nada disso armas carnais materiais não preciso eu vou usar minha graça para te envolver nela e te levar ao lugar que eu tenho aparelhado você acredita que Deus vai lhe levar ao lugar que ele tem aparelhado libera o que você trouxe para o culto alguém as vezes até ignora e porque esse todo barulho na assembleia de Deus no campo de futebol o barulho é maior aqui nós estamos glorificando a Deus quem tem glória entrega glória que o que o Obrigado por assistir.